Oi gente maravilhosa! Hoje eu vou fazer ovo de Páscoa, meu Deus! Vou fazer ovo de Páscoa pela primeira vez. Naquele vídeo do Danete, vocês me pediram bastante pra eu fazer ovo de Páscoa e eu resolvi atender o pedido de vocês. Só que primeiro, gente, eu vou indicar um curso pra vocês de ovos de Páscoa também, que eu encontrei esses dias e eu achei muito interessante. Então eu resolvi indicar pra vocês. No curso fala que você pode ganhar de R$2.000 por mês até R$5.000 com todas as técnicas especializadas que eles ensinam pra estar fazendo ovos de Páscoa personalizados. Tem mais de 50 receitas de ovos de Páscoa e também tem um leite condensado diferenciado lá, sabe? Que até eu, na verdade, fiquei curiosa pra saber como que é esse leite condensado. Fiquei bem curiosa mesmo. Esse leite condensado dá pra usar nos ovos de Páscoa e dá pra usar também em outras receitas. E também eles não têm só ovos de Páscoa, eles não ensinam a fazer apenas ovos de Páscoa. Então se você quiser comprar o curso pra aprender a fazer trufas insufladas, gente, que é uma técnica que é mais rápida, sabe? Que eles ensinam lá uma técnica que vai agilizar o serviço, entendeu? Que você vai conseguir fazer a trufa mais rápido. Então eles também ensinam e você pode estar aprendendo a fazer essas coisas, essas várias coisas. Então se você está desempregada, alguma coisa assim, ou se você apenas quer fazer pra renda extra mesmo, eu vou deixar o link do curso aqui na descrição, no primeiro link da descrição, e você pode estar lá conferindo, tá bom? O curso tem um e-book que ensina todas essas coisas com detalhes e ele não é caro, tá bom? Se você quiser conferir, é só entrar aí no link abaixo. Então agora vamos lá pra primeira vez fazer ovo de Páscoa. Estou com medo, será que vai dar certo? Vamos lá, gente. Gente, então a primeira coisa que eu estou fazendo é colocar a água ferver aqui, e aí eu vou colocar o chocolate aqui dentro e vou encaixar essa panela aqui. Essa panela é ótima pra fazer isso, porque tipo, elas são iguais, e essa é menor que essa, que encaixa perfeitamente, né? Como eu nunca fiz ovo de Páscoa, a primeira vez, eu vi várias receitas no YouTube mesmo, e eu vou, tipo, eu não vou copiar nenhuma delas, copiar exatamente uma. Eu vou fazer uma junção de várias, assim, que me ajudou, e vou fazer a minha própria receita do jeito que eu preferi. E o que que aconteceu, gente? Hoje é o segundo dia que eu estou tentando gravar esse vídeo, por quê? O primeiro vídeo, eu comecei a derreter a barra de chocolate, que de um vídeo com a moça que eu vi, ela falou que o chocolate de supermercado da Nestlé dava certo. Comecei derretendo, e gente, ele esfarinhou todo o chocolate, não ficou bom. Então, eu resolvi ir lá comprar dessas barras aqui. Eu não queria comprar dessas, porque, tipo, eu não vou fazer pra vender. Então, essa vai ser muita pra mim, mas tudo bem, eu vou ir comendo ela ao longo do tempo, ou quem sabe daqui uns tempos eu faça até mais ovo de Páscoa, né? Então, vamos lá, eu vou abrir e vou colocar um tanto qualquer aqui. Eu não sei que tanto certinho, porque eu não vi receitas com essas barras aqui desse tamanho, então vou com um tanto aqui, sei lá. Gente, eu nunca comprei desse chocolate, nunca tive experiência com eles, olha o jeito que eles são. Se alguém aí também não conhecer, cortei com a faca, ó. Minha mão tá toda melequenta. E agora eu já vou colocar aqui pra ir esquentando. Gente, ele já vai derretendo, ai, que emoção, o outro demorava muito. Quer dizer, o outro não derreteu, na verdade, hein? Gente, olha só, os pedaços já estão bem pequenos, já tá acabando de derreter, é muito rápido, eu achei que demorava mais. Nossa, amei esse chocolate. Gente, ó, prontinho, o chocolate tá todo derretido, e agora eu vou colocar na forminha. Olha só, eu comprei dessas formas aqui, ó, que vem três, que eles falam que é de silicone, não sei porquê, porque eu acho que isso aqui, nada disso é silicone, mas tudo bem. Mas aí eles falam que essas aqui são mais fáceis, aquelas outras que tem só duas, só essas duas partes aqui, não tem isso aqui. Aí eles falam que aquelas lá são mais difíceis. Eu não sei falar pra vocês a real, porque eu comprei da melhor, porque o moço falou pra mim que essa aqui era a melhor, ia me dar menos trabalho, então eu quero menos trabalho, né? Gente, aí aqui, ó, tem uma risca, aí você coloca o chocolate até aqui. E agora, coloca isso aqui e pressiona. Ai, que medo, parece que vai derreter. Na verdade, pressiona esse aqui. Nossa, mas fica a continha certinha. Muito legal. Gente, eu sou boba, eu nunca fiz isso, né? Por isso que eu tô achando tudo muito legal. Gente, agora eu vou levar isso aqui pra geladeira, e aí eu vou deixar lá alguns minutinhos até eu fazer o brigadeiro, até eu fazer o recheio, no caso. Vou fazer, vou tentar, né, porque eu nunca fiz. Vou tentar fazer dois ovos de páscoa, né, de colher, e aí eu vou fazer dois brigadeiros, um branco e um preto. Uma colher de margarina. Agora eu vou colocar o leite condensado. Gente, aí esse aqui vai ser o brigadeiro mesmo, de chocolate, né? Vou colocar duas colheres de achocolatado e uma colher de chocolate em pó, pra ficar bem escurinho. E como vocês viram nos últimos tempos, quem me acompanha aqui já, tô tendo problemas, né, pra negócio ficar escuro. Foi o bolo, foi o da NET. E nesse aqui, ó, eu vou tá colocando coco ralado. Eu quero de beijinho. Gente, esse aqui já tá pronto, ó, agora eu vou terminar o outro. Tirei o brigadeiro daqui, enquanto isso eu também tirei o ovo de páscoa da geladeira. Aí eu já tô terminando esse aqui, e vou desenformar o ovo com vocês. Tô muito curiosa, só que eu tô com medo também de não dar certo. Gente, ó, prontinho esse também. Bora lá desenformar esse negócio. Ai, saiu, gente! Ai, que lindo! Ai, que perfeito! Achei que ia custar sair. Que emoção, gente! Meu Deus, que emoção! Hum! O chocolate é gostoso. Gente, olha que lindo isso! Só que eu não sei se vocês vão conseguir ver. Essa parte aqui, ó, ela ficou mais fina. Faltou chocolate. O que que eu faço agora? Gente, teve bastante partes que ficou mais fina. Eu acho que eu vou tá colocando ele lá de novo, na geladeira. Colocar o chocolate nessas partes. E vou colocar ele lá na geladeira de novo. Mas deu certo, eu achei que ia custar sair. Mas o negócio é próprio pra isso, né, Nara? Então aí não vai custar sair. Gente, coloquei mais chocolate e vou levar pra geladeira de novo. Mas, tipo, deu certo. Praticamente já deu certo, né? Vou lavar esses morangos aqui agora, gente. Porque eu vou colocar num dos ovos. Eu vou tá apenas tirando o talinho deles aqui, ó. Porque eu vou colocar dentro do ovo, né? Então não vamos querer comer talinho. E eu vou tirar e não vou partir o morango. Porque o morango solta água aí. Eu não quero que solta água dentro do ovo, né? Gente, tinha que acontecer alguma coisa ruim, né? Tinha que acontecer. Olha só. Quebrou. Quebrou a minha forminha, gente. Olha isso. Fui tirar da geladeira, do congelador. E aí caiu no chão e pá. Espatifou tudo. O chocolate quebrou tudo aqui dentro também. Não vim mostrar pra vocês porque eu nem lembrei na hora. Eu peguei o chocolate tudo e coloquei dentro da panela de novo. Não chegou a encostar no chão o chocolate, né? Então eu coloquei tudo dentro da panela de novo pra, claro, né? Usar o chocolate. Então, gente. Eu vou ter que comprar outras partes. Na verdade, duas dessas. Porque não vem separado. Então eu vou comprar outras duas partes dessa. Meu ovo vai sair mais caro, mas tudo bem. E essa aqui eu acho que eu não vou comprar. Acho que comprando duas dessas dá pra usar essa aqui. Vamos ver, gente. Eu volto aqui agora à noite. Pra contar pra vocês o que que deu. E pra mim continuar o vídeo com vocês, né? Pra mim terminar de fazer o ovo de páscoa. Gente, então aqui estou de volta, ó. E eu falei pra vocês que eu ia comprar outra forminha, né? Só que aí a moça falou assim que não tinha jeito de eu comprar só uma dessa aqui. Porque eu queria comprar só uma pra encaixar. Porque se eu comprasse uma dessa, ela é de tamanhos diferentes, sabe? Então eu teria que comprar isso aqui tudo de novo junto. Aí ia sair mais caro, né? Meu ovo. No caso, uma dessa aqui, gente, é 7 reais. Eu não sei se eu falei pra vocês. Todos esses três aqui. Essa me recomendou pra mim colar com durex. Olha aqui, ó. Esses dois lugares aqui estão remendados. Aí eu colei, né? Vamos ver se vai dar certo na hora de fazer o negócio. Gente, vou colocar ele lá e vamos ver se vai dar certo, né? Aqui, ó. Tá vazando um pouquinho. Ó, tá vendo? Tá vazando um pouquinho aqui. Mas, vamos lá. Gente, agora o ovo deu certo, ó. Já tirei. Só que eu vou montar ele aqui dentro pra não ter perigo de quebrar, né? Vou fazer o de beijinho primeiro. Vou fazer o de beijinho com morango. E agora eu vou colocar morangos aqui dentro e depois vem com mais beijinho por cima. Esses aqui eu vou deixar pra colocar por cima. E vocês podem pensar que, tipo, morango dá mais certo no chocolate preto, né? Mas o chocolate preto, ele tá um pouquinho amargo. Então, esse aqui eu tô preferindo colocar o morango porque aí ele vai tirar um pouco do doce. E o outro, como tem uma colherzinha de chocolate amargo, vai ficar mais amargo. Eu posso colocar o bumbis que eu quero colocar nele. Gente, olha só que lindinho que ficou. Não ficou cheio, mas eu não vou fazer mais recheio pra colocar, não. Agora eu vou colocar na geladeira, vou fazer o outro e vim rechear com vocês. É hora de rechear o próximo ovo, ó. E meu brigadeiro dessa vez ficou bonito, hein? Ficou pretinho. Ficou quase mais escuro que o ovo. Gente, aí aqui eu espiniquei o bis, né? E eu vou colocar aqui no ovo preto, no brigadeiro preto. Colocar tudo assim. Depois eu vou colocar outro negócio por cima. Olha só, gente. Finalizei esse ovo aqui. Coloquei esse Kinder Bueno aqui por cima. E coloquei uns picadinhos de bis pra ele não ficar todo muito marrom. Só marrom. E aí acho que tá pronto, né? Agora vamos experimentar. Então agora chegou a hora da verdade, né? Mas acho que é quase impossível ficar ruim. Vamos ver. Hum, quebrou. Problema não. Mandei um pedaço do morango. Nossa, gente. A combinação ficou bom. Muito bom. É igual eu falei pra vocês. Não fica muito doce quando a gente coloca o morango junto, sabe? Aí sobrou mais ali. Enquanto a gente for comendo, se os morangos forem acabando, aí a gente vai e pega mais pra equilibrar. Agora eu vou provar isso aqui. Gente, eu tô provando um pouco assim. É porque eu já tô quase indo dormir e eu acabei de jantar. Eu tô muito cheia. E eu deixei eles um pouco na geladeira enquanto eu jantava, sabe? E aí ficou bem geladinho. Gente, esse aqui eu não vou morder ele porque eu vou dar pra minha sogra. Tô pensando em dar esse aqui, mas posso levar os dois pra experimentar também. Minha sogra, meu cunhado e meu sogro também. Gente, a combinação ficou muito boa. Não achei que fosse ficar tão boa assim. Bisco, brigadeiro, ficou ótimo. Vou ter que comer um pedaço desse negócio aqui porque esse aqui é muito bom também. Ah, gente, eu acho que eu não consigo decidir qual ficou melhor. Eu gostei muito da combinação desse aqui. Mas só que eu gosto muito de beijinho com morango, deu muito certo. Então eu acho que o pontinho é mais pra ele. Mas eu gostei dos dois demais. Amei demais mesmo. Então eu fico indecisa. Ainda bem que no final tudo deu certo. Mas minha boca não tá suja. Porque, nossa, eu fiquei com muito medo. A hora que a forminha quebrou, eu pensei que não ia ter jeito mais de fazer. Mas aí também eu compraria outro e tal, mas aí saia mais caro. Mas aí me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. E não se esqueçam também de conferir o curso lá, tá bom? Porque como eu fiz aqui, eu ensinei o jeito que eu fiz. Ensinei não, eu mostrei, porque eu nunca tinha feito. Eu mostrei do jeito que eu fiz. Porém, no curso tem vários outros jeitos. Se você quiser realmente fazer pra vender, lá tem vários outros jeitos fáceis de aprender. Que são bem mais chiques, assim, né? Digamos. Porque o curso ensina várias coisas bem mais elaboradas. Então deixa muito like aí pra mim, gente. Porque deu trabalho fazer esse vídeo. Não foi fácil. Eu fiquei o dia inteiro por causa que deu erro e tal. E deu trabalho, né? Então se você gosta de mim, não custa deixar o seu like, compartilhar o vídeo também é muito importante. E se você fizer na sua casa algum ouro igual o meu ou só inspirado mesmo e quiser postar lá no Instagram e me marcar, ou apenas me enviar pra eu repostar no meu stories, eu sempre faço isso, tá bom? Então foi isso. Me segue lá também que eu sempre converso com todos vocês. E beijo e tchau. Você aí, já assistiu todos esses vídeos? Se não, corre lá e assista. Continua aqui no canal comigo. E se inscreva no canal. É só clicar aqui nessa bolinha e inscrever-se.